Você está no canal Tiago Linus, trazendo paz e luz na sua vida. Tá entendendo? Tipo, você tem um amigo, um sócio, e aí a lei já estive até refletindo sobre isso, você tem um sócio e tal, que aparentemente te traiu, você vai decidir através dos seus pensamentos, e essa é a temática da live aqui de hoje, isso aqui não vai te fazer mal ou não. Porque você é que escolhe, você é que dá legalidade de qual situação, de qual pessoa vai tirar da sua paz interior. E você vai ver que nada deveria tocar, nada deveria alterar a sua paz. O seu foco tem que ser sempre no Criador, no Salvador, em Deus que te mantém. Ele falou assim, vocês que estão cansados e amargurados, vocês vão me procurar e eu vos aliviarei. Bem-aventurado aquele que tem sede de justiça, porque serão saciados. Então, você na verdade, quando surgiu uma determinada situação, eu estava até vendo nas mensagens aqui, teve uma mensagem, porque eu tenho muito problema com a minha filha, porque isso, isso. Quando você tem uma determinada situação, seja ela qual for, você na verdade, quando você bota Deus como seu baluarte, você coloca Deus, aquele que te abraça, aquele que é o teu protetor, você na verdade não precisa fazer absolutamente nada. Você só precisa seguir o seu caminho. Você não precisa fazer justiça a si mesmo. Automaticamente, quando você só segue o seu caminho na confiança em Deus e perdoando a todo mundo, o buberangue já volta pelaquela pessoa que te agrediu. E aquela pessoa que está colhendo, porque é colheita, aquele mal que está vindo sobre a pessoa, sobre a cabeça da pessoa, é também benéfico, porque vai trazer o crescimento, o amadurecimento. Porque nada melhor de levar a gente para frente, para o nosso crescimento, do que é um problema. Quando surge um problema na nossa vida, para sobre a nossa cabeça, é uma oportunidade imensa de crescimento. E olha só que bacana, pessoal. Quando você está arrependido de um ato que você fez, esse arrependimento não vem a não ser pelo próprio toque do Criador sobre você. Olha só, pessoal. Deus é amor. O arrependimento de alguma atitude que você fez só vem através de Deus. Então, eu te digo, você que já está arrependido, você já está perdoado. É o próprio Deus que tocou, porque quem não tem Deus no coração, quem não tem nenhum tipo de amor, não tem nenhum tipo de sentimento de amor em si mesmo, não pode ser tocado, não pode ter arrependimento, não se coaduna, não bate. Deus é amor o tempo todo. Então, só vem o arrependimento, só vem quando o próprio Deus tocou em você. E aí, como Jesus fala, que o fardo... Ah, mas eu não tenho que pagar? Ah, mas eu não tenho que sofrer porque eu fiz... Não! Jesus falou, meu fardo é leve, vem todos a mim, meu fardo é leve. E eu te digo, você já está perdoado. O arrependimento já é um sintoma legal de você estar perdoado. Agora, como a gente viu lá no livro, né? Quando, por exemplo, Pedro chegou e pediu perdão para Jesus, Jesus me perdoou porque ele tinha uma contenda ali com o Mateus, o coletor de impostos, né? Quando ele chegou até Jesus e pediu perdão, né? Que ele era só um próprio pescador e tal. Quando ele começou a pedir perdão, Jesus falou assim, vai ter com o teu irmão primeiro. Então, isso sim, não é você ser amigo da pessoa, não é você tomar um picolé junto com a pessoa, né? É você perdoar no momento de você soltar a pessoa e você viver a sua vida plena, a sua vida solta. Porque se você não perdoar, seja qual situação você for, você fica preso. E você vai ficar preso pelos seus próprios pensamentos. Você vai prender a sua vida. Então, quando você faz o ato de perdão, em primeiro lugar, é por você mesmo, é um ato de sabedoria. Nem que seja um ato egoísta, entre aspas, perdoar é preciso. É a energia do amor para que você cresça, para que você evolua. Tudo sempre começa e termina nos nossos pensamentos. O que está fora sempre é a proporção adequada, o espelhamento daquilo que está nos nossos pensamentos. E outra coisa, pessoal, deixa eu te dizer uma coisa. Uma pessoa que não consegue perdoar, ela não perdoa a si mesmo. Lembra que Jesus, ela se culpa a si mesmo. Lembra que Jesus falou o seguinte, quando ele chegou para Barrabás, que ele estava falando do perdão, ele falou assim, aquele que combate espada com espada será morto pela espada. Você, Barrabás, você está cego pelo seu próprio ódio, o teu ódio te cega. Então, às vezes, a pessoa... E outra coisa, quando a gente vê, por exemplo, na parábola lá do credor, que se você não perdoa o teu próximo, Jesus tampouco vai te perdoar. Agora, se você perdoa o seu próximo, você já está justificado pelo seu perdão. Como você perdoa o seu próximo, Jesus também está te perdoando. Entendeu? E o que acontece muito é que a gente não consegue se perdoar a si mesmo. A gente só consegue perdoar aquilo que está fora quando a gente, em primeiro lugar, perdoa a si mesmo. Quanto de nós não passamos anos da nossa vida amargurados, nos cobrando sobre si mesmo e cobrando várias situações, sendo que a gente poderia ter vivido a nossa vida plena em felicidade já agora, se a gente soltasse tudo. Em primeiro lugar, tem que praticar o perdão, o auto-perdão. Perdoar a si mesmo. Porque ninguém é obrigado a acertar o tempo todo. Essa voz aí que está no seu interior, que quando você sai na rua, eu podia ter colocado aquela blusa branca, mas eu coloquei essa preta, eu não estou legal e tal. Tudo está no seu pensamento, essa voz que está interiormente aí, o tempo todo dentro da sua cabeça, traz essa pessoa, traz essa voz para ser o seu amigo, para ser a sua amiga. E não o seu inimigo o tempo todo. Senão você fica numa luta interna, onde você combate a você mesmo. E você gera uma conclusão, uma nuvem de pensamento, onde quanto mais você amanda, mais você traz aquilo para você. E aí você faz uma retroalimentação de só coisa ruim. E você almeja sair daquela situação, espelhando, projetando, no que está fora. Sendo que a solução dos seus problemas e o início também dos problemas está sempre dentro de você. É o tempo todo assim. Por isso que Jesus falava, buscai o reino do céu e tudo serão acrescentado. Quando a gente, por exemplo, agora falando propriamente da mecânica quótica, quando a gente vê, por exemplo, o experimento da dupla fenda, vocês sabem que a menor parte da matéria é o elétron. E quando foi feito o experimento da dupla fenda, onde se pegou-se duas fendas e jogou o elétron, jogou o elétron nas fendas, provavelmente dito, quando tinha uma fenda só, o elétron se comportava com matéria, não que é matéria. Por exemplo, essa caneta aqui, eu estou segurando, isso é matéria, isso aqui é matéria, né? Isso aqui tudo é matéria. Então, legal, você pega uma bolinha de ping-pong, você joga numa fenda e vai passar pela aquela fenda, que se você acertar a fenda, né? Lógico, né? O elétron também é uma bolinha de ping-pong, é a mesma coisa. Só estão os tamanhos em escalas diferentes, são a mesma coisa. A gente está falando de matéria. Agora, estranhamente falando, e aí vem o seu comportamento dual, né? E isso é tão realidade, porque hoje na minha faculdade de química, eu já vejo química quântica, isso é uma realidade. Quer dizer, para chegar numa faculdade, numa universidade, é porque o assunto já está consolidado, né? E é extremamente difícil, aí muda totalmente o nosso conceito em química, em física. Tudo aquilo que a gente aprendeu, a gente deve colocar de lado, porque é muito, o comportamento é... Nossa, quando a gente vai estudar química quântica, é muito diferente do que a gente imagina. O comportamento é, entre aspas, aleatório, são esquisitices do início até o fim, porque a gente não sabe como se comporta, né? O tempo todo, enfim. E aí, quando se pegou esse elétron, voltando para o experimento, e jogou ele em duas fendas, o elétron automaticamente se comportou como onda. E ele passou pelas duas fendas ao mesmo tempo. Como? Uma unidade de matéria pode... Imagine essa caneta se transformando em um sinal de Wi-Fi, que é uma onda. Fica meio difícil de se imaginar, mas é exatamente assim que os cientistas observaram no experimento da dupla fenda, ou da fenda dupla, né? De Max Planck. É exatamente isso que aconteceu. Teoricamente, eu jogaria essa caneta aqui, e essa caneta passaria por dentro dessa parede. Eu jogaria e pararia lá do outro lado. É isso que a gente pôde observar no experimento da dupla fenda. Então, a gente tem o elétron se comportando das duas formas, como onda e como matéria ao mesmo tempo. E tudo que a gente observa, exatamente tudo, celular, caneta, roupa, nós, tudo, somos feitos de elétron. Mas fica complicado você não saber o que é elétron, né? Porque se você não sabe o que é elétron, você não sabe como funciona a tua realidade. Você sabendo que o elétron pode se comportar como onda e como matéria, faz toda uma mudança na sua vida. E esse experimento ainda continua, trazendo mais um entendimento, que é o que Jesus, na minha visão ali, na passagem de Jesus, é a mecânica quântica do início até o fim. Eu, quando leio ali as escrituras, quando eu leio ali a passagem de Jesus, Mateus, eu vejo o tempo todo ali, mecânica quântica do início até o fim. Eu falei, nossa, isso aqui pode ser explicado perfeitamente sobre a mecânica quântica. Seja lá o nome que for. Eu penso que todos esses nomes, mecânica quântica, isso tudo, são ferramentas de entendimento. Não importa o nome que se dê. Isso é pouco importante. Existe o fenômeno em si. Existe uma regra em si. Isso é o mais importante. Não é ficar categorizando nada, não é para ficar dando nome de nada. Como, às vezes, me perguntam, Tatiá, qual religião que tem? Ah, mas isso aí é o evangelho. Mas isso aí não sei o quê. Pouco importa. Que se dane o nome que se dá. O que interessa, na verdade, é o resultado obtido. É a sensação. É aquilo que você sente. É o contato com o todo. É aquilo que você experiencia. Esses nomes servem apenas para ferramentas de entendimento. É o contato com o todo.